A Luz da Física 2020 no ar. Primeiro vídeo de 2020 no meio dessa pandemia foi o que o tempo que me sobrou para começar agora, depois de muito trabalho em casa. Inclusive, eu queria aumentar a nossa interatividade, beleza? Eu já vou fazer a pergunta do dia, mas sempre que você quiser perguntar alguma coisa a mais, pedir material, alguma coisa que eu possa lhe ajudar, meu Instagram é arroba VascoVV, meu sobrenome, Vieira de Vasconcelos, né? E aí eu queria começar nosso ano de 2020 com essa pergunta. Quem chegaria primeiro ao solo? Um corpo A que eu abandonei do repouso de uma altura de 1,80m no vácuo, no local em que a gravidade é 10m por segundo ao quadrado, ou um corpo B que eu joguei horizontalmente para a direita com a velocidade de 8m por segundo. Ainda vou aumentar um pouquinho a dificuldade. O corpo A tem 1kg de massa e o corpo B tem 4kg de massa. Eita, que provocação! Vasco em tudo por tudo é o A que vai chegar primeiro, porque ele anda uma distância menor aqui e ainda é mais leve, pronto. A provocação já atingiu o objetivo. Física, pessoal, é muito mais do que um monte, um empilhamento de fórmulas sem a gente saber para que é que elas servem. Olha só, pensa aqui comigo. Eu tô no vácuo, não tô? Se eu tô no vácuo, a resistência do ar não interessa. Se a resistência do ar não interessa, tchau pra massa, formato, qualquer coisa, cinemática nem de massa precisa. A gente já viu mais de uma vez nos canais, aqui nas aulas do canal, e em vários outros canais de outros amigos, massa. O grande segredo inclusive é somar, pessoal, somar coisas. Ah, e qual é a melhor explicação? É aquela que você entende. Essa é a melhor explicação. E aí, professor Vasco queria te fazer uma pergunta. Esse corpo que eu soltei aqui do repouso, o corpo A, como é o nome desse movimento que ele vai descrever aqui? Isso aqui é uma queda livre. E por que que o nome é queda livre? Queda livre? Livre da ação de outras forças que não seja a força peso. Me promete que tu não vai mais chamar de gravidade. Gravidade é simplesmente a aceleração que age na vertical. Quando essa força age nos corpos, tanto faz, subindo, descendo. Quando eu tô subindo, ela é contrária ao movimento, corpo freio. Quando eu tô a favor, essa força é a favor, acelera. Mas aqui na Terra a gente usa esse valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado. O que que isso significa? que a cada segundo que passa, a velocidade aumenta ou diminui 10 metros por segundo. Por isso que dá 10 metros por segundo ao quadrado. Mas vamos lá. O corpo A tá em queda livre. A queda livre nada mais é do que um movimento no eixo Y. Esse movimento é uniformemente variado. Desculpa, de vez em quando assombro porque eu tô num estúdio que não é o meu normal, tá? Então, a luz de vez em quando eu me equivoco aqui, tá? No eixo Y, tanto por A como por B, é um movimento uniformemente variado. E nos movimentos uniformemente variados, a gente é regido pelas funções do movimento uniformemente variado. Ai, Vasco, mas eu sinto tanta falta daquela trigonometria. Meu filho, trigonometria é chato até em trigonometria. Até em matemática, trigonometria é chato. Por quê? Você não gosta? Eu adoro trigonometria. Mas você não é obrigado. Eu sou engenheiro civil. É diferente. Eu fui obrigado a usar aquilo ali porque... e eu fiz porque eu queria. Eu gostava daquilo, né? Eu gosto de números. Mas não de decorar. Eu gosto de entender. Então, tanto o corpo A como o corpo B no movimento vertical são uniformemente variados. Sim, mas você jogou o B pra direita. Beleza. Eu não tô no vácuo? Como eu tô no vácuo, a única força horizontal que podia existir depois que esse corpo saiu da minha mão era a resistência do A. Não tem. Então, um movimento que não tem movimento na horizontal. que não tem aceleração, só pode ser um movimento uniforme. Galera, qualquer problema de lançamento oblíquo, você pode resolver dividindo em dois movimentos. Um no eixo X e o do eixo Y. Mas Vasco, por que esses X? Eu estou sofrendo. Galera, porque é no eixo X. É só pra lembrar que é no eixo X. E o do eixo Y? Só pra lembrar esse Y. Pra lembrar que é no eixo Y. E aí eu queria saber o que é que o eixo X, o corpo A e o corpo B, têm em comum? O movimento da vertical. Eles vão cair à mesma altura. Ambos vão ter o mesmo V0Y. É zero. Quem sai na horizontal não tem velocidade vertical, não. Só tem velocidade horizontal. Não tem velocidade vertical. E a aceleração não é a gravidade, cara. Olha só. Ambos vão cair 1,80 m. Vamos substituir os valores. Ambos partiram do repouso. Ambos estão sujeitos à aceleração da gravidade. Isso aqui vai dar T2 igual a 0,36. O tempo de queda de ambos é 0,6. O que é que o corpo A tem de diferente do corpo B, galera? O corpo B, além de cair, ele vai pra frente. Então, o corpo B ainda vai ter um deslocamentozinho na horizontal. Como ele foi jogado com 8 metros por segundo. Jesus vem aqui. 0,6. O corpo B ainda andou 4,80 m enquanto caía. Mas, galera, eu podia ter jogado com 8, com 7, com 6, com 1.000. Não interessa. Não é horizontal? Velocidade na horizontal não interfere no tempo de queda. O que interfere no tempo de queda é a altura de queda e a velocidade inicial. Eu não vou nem botar a gravidade como uma questão que influencia, porque eles não estão no mesmo planeta, então é a mesma gravidade. Como física se torna mais interessante? Se a gente decorar menos e se a gente compreender mais. Não custa nada você jogar na internet exercícios de lançamento oblíquo, exercícios de movimento horizontal. Ou mesmo, se você pedir, eu me disponho a lhe fornecer. A gente estabelece algum contato, ouvir e-mail, ouvir alguma coisa. Ali é o meu Instagram. Mas o que eu acho que é interessante nesse nosso bate-papo é você lembrar que massa não influencia. O fato dele ter sido jogado na horizontal não influencia. Tu quer dizer que se eu jogasse vários corpos dessa mesma altura aqui horizontalmente, com velocidades horizontais diferentes, o tempo de queda era o mesmo? Você entendeu a aula? É esse o nosso bate-papo. Precisa de muito tempo? Não. Precisa de clareza. E precisa da sua parte, a contrapartida, para que isso aconteça. E qual é a contrapartida para que isso aconteça? Você abrir um pouco a cabeça para ver que não é quantidade de questões que você tem que fazer para aquilo se tornar uma coisa acessível. É você fazer, nem que seja uma, mas bem compreendida. Esse é o objetivo do canal A Luz da Física. Trazer luz para as explicações, para que a gente deixe de fazer única e exclusivamente um cálculo por um cálculo. Recapitulando, massa não influencia. Se um tem velocidade horizontal e o outro não, não influencia. Se ambos têm velocidades horizontais, não influencia no tempo de queda. Porque o que interessa para a queda é a altura de queda. Esses dois movimentos, eles acontecem simultaneamente. Esperamos, com esse bate-papo, ter clareado um pouco para vocês a interpretação do que é um movimento oblíquo. Fuja da trigonometria do movimento oblíquo. Não tem necessidade. Se você tivesse ido fazer ITA, IME, eu ficaria calado. Mas você que vai fazer prova de ensino médio, compreenda o que é que tem por trás dessa matéria. A Luz da Física 2020 está no ar. Um beijo, até o próximo vídeo.